Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Gisele Fraboni, assessora de eventos e eu tô aqui para responder mais uma pergunta. Uma pergunta que eu recebo muito e sempre é, Gi, eu devo contratar filme de casamento? E aí? Gente, o filme do casamento é a única maneira que você tem de eternizar esse grande dia. A foto é maravilhosa? É. É importante? Super. Mas nada substitui a emoção de assistir o seu filme de casamento. E ele tem que ser lindo, ele tem que ser maravilhoso, ele tem que te remeter ao seu grande dia. Então, você que é noiva, eu costumo sempre dizer, e é verdade, a noiva não vê nada. A noiva tá muito, muito emocionada com o momento, tá muito focada na cerimônia, em como vai ser, e ela não lembra, tá? Eu fui noiva e eu não lembro. Se eu não assisti o vídeo do meu casamento, eu não lembro. Então, assim, a noiva é a última a entrar antes das alianças. Ela não vê o noivo entrar, ela não vê os pais entrarem, ela não vê os padrinhos entrarem, as crianças. Então, assim, se não tiver o vídeo do casamento, ela não vai ver nada. É claro que hoje em dia tem um monte de gente que filma celular e tal, mas não é a mesma coisa. Então, assim, o vídeo do casamento, ele é muito importante. Ele é tão importante quanto a foto, quanto a comida, quanto a bebida, quanto a música, quanto o vestido da noiva. Então, é um item essencial e não pode faltar. Minha sugestão? Procura na internet alguns vídeos de empresas de vídeos da sua cidade que fazem vídeos lindos. Dá uma olhadinha e vê se você não quer sentir essa mesma emoção no seu casamento. Então, gente, filme de casamento tem que ter, tá? Espero que tenham gostado da dica. Um beijo e até o próximo vídeo.